Descarte irregular de lixo nas proximidades da Biblioteca Epifânio, Dória. A Sara Medeiros está com a gente, já tem os detalhes correndo para a sala de redação. Por gentileza, Sara. Sérgio, esse descarte irregular de lixo na avenida Anísio Azevedo, no bairro 13 de Julho, zona sul da capital, já é antigo, viu Sérgio? A Insurbe vai lá, faz a limpeza, mas as pessoas voltam a depositar lixo, resto de construção. Hoje pela manhã, o Marcos Ceará, um telespectador, fez mais um registro para a gente e encaminhou. Vamos ver. Explicando aqui ao senhor que não pode colocar entulhos aqui. Aí o que acontece aí? Olha onde os carroceiros colocam o entulho aqui. A Insurbe vem e retira o lixo. Ali é, o cidadão ia colocar os entulhos aqui. Tem encabimento, uma coisa dessa. Quer dizer, a Insurbe faz a parte dela. Aí vem carroceiro e coloca vários entulhos aqui. Se não avisasse, ia colocar os entulhos. Olha a sujeira que está aqui. Tem encabimento. Enfrente a Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dora. Está aí, Sérgio. Um local de grande circulação de pessoas, como eu disse no início. É um local que há esse hábito, infelizmente, das pessoas em depositarem de forma irregular esse lixo. Isso é um dos situações aí. O carroceiro, que vai lá fazer esse descarte irregular. E também quem o contratou, viu, Sérgio? Porque alguém contratou o carroceiro para que vá até aí fazer essa colocação, esse descarte irregular. Sendo que deveria ter contratado uma caixa, coletora, ter feito tudo certinho. Mas não, faz o errado. A gente tem esse flagrante aí encaminhado pelo Marcos. A gente entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente. Como o próprio telespectador disse, a Insurbe vai lá, faz a limpeza e as pessoas voltam a depositar o lixo. A gente entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que informou que já é de conhecimento, né? Esse ponto de descarte irregular, que constantemente, realmente, é acionada a Insurbe para fazer essa limpeza. E pede a colaboração das pessoas, da população, que faça como o Marcos. Que registre essa denúncia e encaminhe, porque tem um número de celular que a gente vai passar agora, que já está aí na tela. Que é o 981356961. Esse é o WhatsApp, você já pode fazer o vídeo, encaminhar. E o número para falar, caso não consiga, pelo WhatsApp, é o 32254173. Então, são esses dois canais de comunicação com a Secretaria do Meio Ambiente, para que possa ser realizada essa denúncia e a fiscalização feita. Sérgio. Excelente, Sara. Muito obrigado.